Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insistimos no dia. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realiza a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Não, não, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realiza a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. E não há tempo que volte, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Obrigado.